Pecuária em Foco Neste sábado, criadores e investidores de todo o país já tem destino certo. Brotas, conhecida pelo turismo de aventura, será o palco de mais um Encontro Vila Real. O evento que no ano passado ficou marcado por bons negócios, extrema qualidade genética e por ser um local para um verdadeiro encontro da família nelorista. O desejo do nosso projeto é justamente isso, reunir os nossos amigos e as suas famílias. E foi o que aconteceu no ano passado e vai ser a base do nosso desejo para este ano. Nós estamos buscando agora com convidados que estarão participando, nossos amigos se desprenderam e cederam o que tinham de mais importante nos seus plantéis. E este ano será um encontro de amigos e convidados, onde nós estaremos novamente nos reunindo com as nossas famílias. Nós teremos sendo ofertados aquilo que há de melhor, fruto do trabalho, e de captura de todos os plantéis que estivemos aqui ao longo destes anos. Hoje, quem estiver indo ao segundo Encontro Vila Real terá acesso a uma genética para poder fazer tourinhos, matrizes, recoces, animais de pista. Vai poder encontrar aquilo que está buscando para o seu projeto. O encontro começará com a venda de preenheses a preço fixo de algumas das melhores doadoras da seleção. E às 13h30 começará o remate, com transmissão pelo Canal Rural. Entre os lotes de destaque está a belíssima e produtiva matriz modelo da Exposebu, Firenze da Morena. A Firenze é um negócio fora de série. Foi uma jovem matriz que a Vila Real adquiriu, ela ainda estava jovem ainda, e nos surpreendeu com as suas produções. A Firenze hoje tem vários animais de pista, doadoras já, um animal jovem, com bastante doadoras para ficar na fazenda. Então, estão disponibilizando 50% da Firenze, com muito choro do Vila Real, mas tem que prestigiar o pessoal que vai lá. Agora, precisa ir lá para ver os animais. É animais fora de série, viu? E este encontro com a genética de resultados está marcado dia 21 de maio, sábado, com transmissão do Canal Rural, a partir das 13h30. PECUÁRIA EM FOCO A CIDADE NO BRASIL